Alguns produtos estão mais baratos, ah é? Isso é bom, mais baratos na Seasa. Vem comigo aqui, Bebeano. Central de abastecimento, hein, governador Valadares? O feriado e o período chuvoso são os fatores que colaboram para a redução nos preços. Também há agricultores que relatam dificuldades para a produção. A reportagem está aqui, balança. Enquanto algumas mercadorias registraram 30% na queda do preço, outras mantêm o valor. Por exemplo, o inhame, o quiabo e a banana de todo tipo. Se por um lado o feriado ajuda os consumidores, por outro, impacta diretamente no comércio. O feriado atrapalha o comércio. Então a mercadoria no feriado baixa de preço. E uma coisa que aconteceu hoje, quase que no geral, quase toda a mercadoria baixou o preço. Por causa do feriado, atrapalha o comércio, atrapalha para a gente ganhar dinheiro, para trabalhar, é horrível para a gente. Então, o cliente não abre a loja dele e aí a gente não vende automaticamente, não beneficia ninguém. A expectativa é de que os preços se mantenham estáveis até as próximas semanas. Um dos fatores que colaboram para a baixa ou a oscilação dos preços é a época chuvosa. Uma chuva branda, ela é boa, mas ela estraga o produto. Tem muitos legumes que é sensível à chuva. Aí você tem que usar o agrotóxico para corrigir aquele problema que a chuva causou. E mesmo assim, o produto não fica bom igual ele estaria na época da seca, mas irrigado. O certo é irrigação na seca. A mercadoria fica excelente. Quando vem a chuva forte, a estraga muito, encarece a produção e o produtor sofre. Nesta feira livre, na região central da cidade, muitos agricultores trazem os produtos diretamente de casa. Já é uma trabalha no local há mais de 20 anos. A agricultora explica que nesta época há dificuldades para a produção dos alimentos e que alguns cuidados devem ser tomados. Quando o sol se abre em cima dessa água encharcada, acaba cozinhando a raiz da planta. Então a gente tem que ter todo um, principalmente a verdura de folha. A gente tem que ter todo um trabalho na execução disso ali, forrar, pegar, picar capim, né? Forrar os canteiros para que não venha cozinhar a raiz. Então, assim, a praga é mais controle de praga, enquanto nós plantamos água ecológica, sem colocar química em nossas plantações. Então, com isso, na época de chuva, vem também os insetos, aumenta a proliferação de insetos nas lavouras e é onde a gente tem uma dificuldade maior para estar produzindo.